Não matando. Muito obrigado, galera linda. Vamos liberar. Fala, galera linda que acompanha os vídeos aqui de Alencarna Escogras. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sou muito grato por você me dar espaço aí na sua residência, no seu aparelho celular aí, né? Então, sou muito grato de coração. Muito obrigado mesmo. Quero deixar um forte abraço para a Fábio do Volante, meu primo. Esse cara faz um trabalho de educação ambiental incrível. De qual forma? Ele pega o vídeo aqui no YouTube e compartilha para os grupos do WhatsApp. No momento que você compartilha um vídeo para um grupo do WhatsApp, você está fazendo um trabalho de preservação. Porque você está passando informação muito importante. Quando o pessoal ali assiste o vídeo, passe a entender que não devemos matar os animais e preservar. Então, sou muito grato, meu amigo Fábio do Volante, a você compartilhar o vídeo. Chegando a 26 mil seguidores, 25 mil seguidores no Instagram, chegando a 25 mil, eu vou te estar passando informação muito importante para várias pessoas. que acham que é oxirrofos trigêmeos, oxirrofos gubei, não dá bote. A serpente dá bote? Sim. A falsa coral, oxirrofos gubei, oxirrofos trigêmeos, claro que ela usa bote. E eu tenho como provar isso nos vídeos feitos por mim. Então, pessoal, aqui nesse canal eu não falo sobre serpente. Aqui eu passo só o básico, resgate e soltura. Falo sobre serpente quando você pergunta no privado, lá no Instagram. Lá no Instagram você me pergunta, Alencar, como é que é o gênero espilote espilato? Existem quantos no Brasil? Vivem quanto tempo na natureza? Como é que faz? Ela toma conta dos ovos? Alencar, o gênero sibilomorpos? Quantos tem no país? É a dentição agrifa, obstólifa? Então, tem tudo isso lá no Instagram, no privado. Você pode entrar em contato comigo que eu vou estar te respondendo. Agora aqui eu só passo o básico. Muito obrigado pela presença. Vamos para os vídeos. Estou aqui com a Xenodome Reme. Essa serpente que tem uma dentição agrifa, abre a boca como defesa, faz um achatamento. E ela tem um polimorfismo na espécie. Ela tem uma dentição agrifa heterodonte, diferenciada para se alimentar de anfíbios. E desse lado aqui eu estou com uma serpente que tem dimorfismo. Essa tem um polimorfismo na espécie, e essa tem um dimorfismo. Significa que o animal vai ficar todo preto quando crescer. Uma coloração acinzentada. Então, essa aqui eu quero agradecer ao meu amigo Sandro. Muito obrigado, Sandro. Oxi-Rofs Petolares. Liberando aqui agora, Sandro. A serpente vai seguir para a natureza. Sinta aí, meu amigo. Para a natureza, Jorge. Pega aí. A serpente se deslocando. E aqui, Jorge, vamos falar mais um pouco sobre esse animal aqui. Amigo Sandro, muito obrigado à galera aí da empresa aí que entrou em contato comigo. E agradecer ao meu amigo aí, Paulo, o senhor que entrou em contato comigo com a esposa. Eu estou com um animal aqui, galera, incrível. Aqui é a Xenodão Merreme. Encontrei ela se alimentando com um anfíbio. Valência entrou em contato comigo para a gente estar resgatando esses animais aqui e não matando. Muito obrigado, galera linda. Vamos liberar o bicho para a natureza. Chega lá, meu amor. Senta livre. Xenodão Merreme. Vai lá, meu amor. Aí, galera. Que coisa mais linda, viu? O serpente indo embora. É, glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Estou muito grato aí. Todo o equipe da Secretaria de Me Ambiente, meu amigo Jorge, do outro lado das câmeras, e a galera de Valência fazendo preservação de falda. Os animais aqui, devolvidos aqui na natureza, sendo na área urbana. E precisamos desses animais aqui. Porque o animal precisa fazer o controle ambiental para tudo ocorrer da maneira certa. Então, o animal se deslocou. Eu agradeço ao meu amigo Paulo e ao meu amigo Sandro. Beleza? Tamo junto. E aí, galera. Resgate soltura feito com sucesso. Quero agradecer a população de Valência que entrou em contato comigo para a gente estar resgatando esses animais e devolver para a natureza com segurança. Dessa forma, estamos retirando o perigo de dentro da cidade para evitar um acidente com a população e devolvendo o animal para a natureza com segurança. Isso é muito importante. Para entrar em contato com esses animais, independente do animal silvestre, você precisa ter autorização de resgate. Então, não entre em contato com esses animais se você não tem autorização, se você não conhece. Então, a gente precisa catalogar o animal, entender se o animal precisa ser, retornar imediatamente para a natureza ou não, analisar se é áudio do bicho, se é filhote ou não, catalogar o animal direitinho e depois devolver. Por esse motivo, temos uma parceria muito forte com a Polícia Militar de dentro de Valência, pessoal de Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária. Então, sempre quando a população entra em contato comigo, eu vou e faço resgate. Quando eu entro em contato com a polícia, bombeiro, o pessoal também entra em contato comigo e aí eu vou lá e faço resgate. Isso é muito importante. Então, essa parceria é muito forte. E com vocês, entram em contato com a gente para a devolver esses animais para a natureza. Eu agradeço a população de Valência e estamos juntos. Cada escola se agradece.